E agora é a hora de Lupontes mostrar pra gente aquelas dicas especiais de maquiagem. Oi Angélica, oi pessoal de casa. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre maquiagem pra festa. Esse é um tema super pedido e festa tem tudo a ver com maquiagem. Hoje a gente escolheu pra falar sobre uma maquiagem monocromática, que foi durante muito tempo muito descriminalizada. Mas uma maquiagem monocromática tem seus encantos. E além de tudo é super fácil. A gente escolheu um tom berinjela pra fazer essa maquiagem. E pra ela ficar mais charmosa, é bacana que a gente tenha mais de um tom da mesma cor. Então eu escolhi uma sombra cremosa e uma sombra em lápis. As duas um tom um pouquinho mais escuro que o outro. Eu trouxe a minha modelo já com a pele toda preparada. E já feita base, pó, corretivo, blush. Até a iluminação já foi feita. E eu guardei só pra gente finalizar com a maquiagem pros olhos. Alguns itens pra maquiagem pra festa são importantes de se pensar. Qual o horário dessa maquiagem? Qual a roupa que eu vou usar? E se essa maquiagem vai ser estrela da festa ou vai ser apenas um acessório? Com essa proposta, eu acho que a gente consegue atingir todos os objetivos. A gente consegue com uma maquiagem monocromática cumprir uma festa pela manhã, pela noite. Uma roupa mais despojada ou mesmo com um traje mais elegante. Então vamos conferir essa maquiagem agora. Bem, a pele já tá pronta. Então por isso eu vou proteger embaixo dos olhos com um pouquinho de pó facial. Pra não estragar minha pele. Com um pincelzinho leve, eu vou secar a pálpebra, que já tá com base, com primer. E agora eu vou direto pra aplicação. Essa sombra é muito fácil. Então eu vou fazer toda a aplicação dela na raiz dos cílios, ó. Passo pro outro olho. É importante esse tempo entre um olho e outro. Pra sombra acomodar na pele e aderir. Antes de eu começar a fazer o processo pra esfumar. Fiz rente aos cílios dos dois lados. Agora vou subir essa maquiagem até a pálpebra móvel, ó. Até o côncavo dos olhos. Vou subir. E essa maquiagem vai ter um efeito mais dramático. Ou seja, eu vou ampliar ela na parte de baixo dos olhos. Pra dar um efeito bem de festa. Vamos pra cá. Comprindo toda a pálpebra móvel. Pode abrir. E olha lá, eu tenho o mesmo efeito dentro da pálpebra. Vamos partir pra pálpebra inferior. Com o mesmo lápis, ó. Posso chegar até o canto interno. Pode fechar. E ligar essa maquiagem. Pode abrir. Pode fechar. Pode abrir. Ó, toda a estrutura do olho foi feita. Agora eu vou pegar um pincel e vou esfumar. Esse pincel tá seco. Então eu pego, roubo um pouquinho da sombra aqui e esfumo a área onde eu quero. Olha pra cima e o mesmo aqui embaixo. Roubo um pouquinho da sombra aqui e faço esfumado na divisão dos olhos. E o mesmo eu faço em cima. Eu vou pegar a mesma sombra em lápis e vou repetir a aplicação na pálpebra móvel Pra quê? Pra dar mais intensidade pra essa cor Bem aqui mais rente aos cílios É uma sombra muito fácil de aplicar Existe essa versão em lápis e existe também ela líquida com pincel Todos os dois vão dar o mesmo efeito Agora eu escolhi uma cor similar, um tom mais escuro do que esse berinjela Um tom mais arrocheado, ou seja, eu vou manter a proposta de uma maquiagem monocromática Com algumas diferentes nuances da mesma cor Olha pra cima Esse lápis eu vou aplicar dentro dos olhos e bem na raiz dos cílios Um tom mais arrocheado, ou seja, eu vou manter a proposta de uma maquiagem monocromática Na raiz dos cílios superiores também E dou uma batidinha com a ponta dos dedos ou com o esfuminho que vem no próprio lápis Eu vou finalizar essa maquiagem Isso mesmo, já tá prontinha Uma maquiagem super fácil e super linda Eu vou finalizar com um iluminador Nas áreas de iluminação do rosto que você quer valorizar E no canto interno dos olhos Um belo rímel Uns tufinhos de cílios postiços Um gloss e a maquiagem tá pronta pra arrasar na festa E no canto interno dos olhos e a maquiagem tá pronta pra arrasar na festa E no canto interno dos olhos e a maquiagem tá pronta pra arrasar na festa Prontinho, maquiagem finalizada Do jeitinho que a gente gosta Linda, rápida, fácil e prática Monocromático sem erro pra arrasar na festa Angélica, um beijo e até o próximo tutorial E no canto interno